Marcos Uchoa critica a construção de estádio próprio pelo Flamengo, Maracanã vai virar elefante branco. Marcos Uchoa, atual candidato a deputado federal, foi um dos mais recentes convidados do Podfla, programa do Coluna do Fla, no YouTube. Eu não acho legal que o Maracanã seja um elefante branco, que eu acho que seria o futuro provável do Maracanã se o Flamengo construir seu próprio estádio. Para a cidade, o Maracanã não servir para nada, eu acho ruim. Eu acho que o Maracanã serve para a gente muito bem. A negociação pode e deve ser feita, se contrato não está bom. O fato é que tem estádios que são públicos e já estão feitos, uma riqueza do país, esse dinheiro já foi gasto, vamos aproveitá-lo antes de criar coisas novas, concluiu Marcos Uchoa. Acompanhado de Rafa Penido e Túlio Rodrigues, o jornalista contou, entre outras coisas, sobre a visão que tem da construção do novo estádio do Flamengo. O ex-repórter disse não acreditar que a projeto atual seja verdade, mas sim, um blefe do presidente do mais querido, para conseguir...